Hoje eu tô aqui no jogo onde a maior resposta vence e a menor resposta vai cair na água e afundar, então já deixa o seu like pra me dar sorte e bora lá! Bora lá, gente! O modo escolhido foi fácil, ai meu Deus, vamos lá, ai meu Deus! Quando uma criança precisa de ajuda, pra quem você pergunta? Sei lá, pra mãe dela? Gente, eu não sei muito bem de inglês, então algumas coisas que eu vou ter que chutar, né? Mas o importante é a gente chutar bem e eu acho que aqui ele dá uma ajuda quando a gente precisar, então bora lá! Ai meu Deus, qual vai ser a próxima, gente? Que nervoso! Ai, já vai subir um pouquinho a água, será? Acho que já, hein? Ok, eu tô empatada com esse menino aqui, hein? Em qual lugar você precisa ficar quieto? É... Como é que é a biblioteca? É... Ai, eu lembrei, gente! Ai, eu tô tão difícil na hora e a gente esquece todas as palavras que existem no inglês! Ok, eu acho que eu tô ok aqui, gente! O bom é que tem poucas pessoas, então, né? Vamos ver se eu consigo ganhar! Eita, que água subiu dois blocos, gente! Eu tô mais alta aqui, então eu tô de boa por enquanto, né? Mas eu não vou ficar tão de boa assim, não! O que você pode fazer uma coisa que tem na sua boca? Dente? Sei lá! Como é que é? Cheats? É cheats? Eu não sei, eu chutei, mas é isso aí! Gente, eu não sei como é que é a língua, faço a mínima ideia como é que é a língua e inglês, mas dentes é isso aí! Coloquei no plural ainda pra ver se dava e deu certo! Gente, o que mais que encontra na boca? Dentes? Língua? Não sei, acho que só isso, gente! Não faço ideia como é que é a língua! Song? Não sei, acho que é garganta? Sei lá! Vamos lá! Eita, menina, ali tá nas últimas! Nome de um tipo de construção que você pode sempre... Quando está gelado? O quê? Gente, um tipo de construção onde isso sempre está gelado... Uma construção onde está sempre gelado, é... House? Casa? Não! Ai, meu Deus! Eu não sei, eu vou pedir ajuda. Eu não sei, eu não sei... Ai, tem que entrar! Cup? Gente, eu não faço ideia! Gente, eu não faço ideia! Ninguém conseguiu! Ok, pelo menos ninguém conseguiu! Nossa, essa era difícil! Ai, meu Deus, que vem uma questão fácil! Foi, foi, foi! Ok, uma razão de você ter acordado de... Ai, é... Pesadelo! É dream! Mas como é que é um pesadelo? É um dream! Ai, gente, que ódio! Eu não lembro! Ai, eu vou botar sonho! Fome? Não, fome não! Ai, vai ser... Como assim? É... Wait? Sei lá, gente! Ah! Não sei! Hungry! Eu poderia botar hungry de fome! Mas eu não sei se é isso a questão mesmo, gente! Eu acho que é isso! Ai, que ruim não saber em inglês agora! Nome de uma coisa que você pode encontrar numa caixa de lápis, tipo uma... Estoujo, né? É... Borracha? Não! Píncil! Píncil! Gente do céu! Meu Deus, eu esqueci como é que é caneta! Vai pen... Não! É... Color! 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 Do nada color! Vai ser color mesmo! Ok! Eu não entendi o que que era isso! Eu não sei se era estojo mesmo, gente! Eu não sei! Eu só estou chutando! Estou chutando, mas estou indo bem! Do a matéria da escola é... Eu vou botar biólogo! Acho que tá ok! Acho que matemática era maior, né? Não, era só... Sei lá! Ai, o menino tá muito empatado comigo! Aquela menina que tava aqui, ela já foi de arrasta pra baixo! A outra ali tá na beira! Gente do céu! Eu tô ganhando por enquanto! Por uns dois blocos eu tô ganhando! Eu tenho que passar esse menino! Ai, vamos lá! A água vai subir sete blocos nessa partida, gente! Meu Deus! Ai, questão, por favor! Questão fácil! Questão fácil! Questão fácil! Uma coisa que você encontra no mercado? É... Sei lá, gente! Meu Deus! Roupas? Não sei! Não! Food? Não sei! É... Clothing? Não, já foi, né? Não tem... Milk? Sei lá, gente! Ai, não! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não, eu não morri! Meu Deus, gente! Que difícil! Não, não! Que coisa... Você tem que fazer regularmente? Academia? Sei lá! Não! É... School? É... Drive? Sei lá! Gente, eu tô sotando muito! Não! Self-vote? Gente, galera... Ah, era isso! Eu pensei que era uma coisa que você tem que fazer todo dia! Uma coisa que você tem que carregar! Todo dia! Natasha pensou, mas Natasha tá na beira da morte ainda! Meu Deus do céu, gente! Vamos lá! Inglês tem que funcionar! Uma coisa que você encontra no freezer! Hum... Coca-Cola! É... Como é que é suco? Juice? Sei lá! É... Carne! Gente! Drink! Não! Ice! É... Ice cream! Não, já era! Não, gente! Pelo menos eu fiquei em segundo lugar! Mas vamos lá pra mais uma partida! Vamos lá, gente! O nome de uma coisa que você consegue fazer em casa, na escola... Pera! Tudar? Não! Home, work... Pera! Acertei! O nome de alguma coisa que você tem que fazer quando você está em casa da escola... É tarefa, gente! Eu acho que era isso mesmo! Nossa! O ruim é eu pensar em traduzir a frase e pensar no que eu tenho que responder e responder em inglês ainda, gente! Não é fácil esse jogo aqui, não! Vamos lá pra essa questão! Todo mundo deu a mesma coisa! Um som específico que você pode ouvir... Farm, guard... É fazenda? É... Vamos tentar agora, fazer alguma coisa... Ah, gente! Vamos ver o que as outras pessoas responderam, porque agora eu estou curiosa! Ok! As outras pessoas não responderam, gente! Então, estou com sorte! Vamos lá, a próxima questão! Uma coisa que você... Ai, de novo! Ai, eu vou botar a mesma coisa que o outro! Credit... Era créd... Crédit... Gente, eu não lembro! Não era crédit que ele botou? Gente, eu não lembro! Que pergunta difícil! Não era crédit alguma coisa assim que o menino tinha botado? Sei lá, gente! Perdi aqui! Crédit card! Ah, tá! Faltou card! Códio! Por quê? Lando de uma coisa... Round? Que roda? Carrocel? Não sei falar carrocel! Carrocel? É uma coisa que roda, né? Round? Carrocel? Tá, pera! Ball? Tá, bola! É um nome pequeno... Eu queria carro no céu! Por que não foi? Isso foi errado, eu acho! Tá, o que o menino botou? Bola! Ele colocou bola também! Os jogos são jogados antigos! Tem bastante! Basketball! Por favor, que vá! Ai, agora eu arrasei, gente! Agora eu coloquei uma grande! Uma resposta grande! Mas o menino está ganhando de mim, hein? Não gostei, não gostei! Olha, tem dois dele ali atrás! Porque ele ganhou em duplo na última! Para assada, gente! Ai, agora, gente! Meu Deus! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! De alguma coisa que você pode escalar! Stairs? Escadas? Stairs é escadas, né? Sei lá, fala o nome disso aqui, gente! Mas escada você pode escalar! Eu poderia ter botado montanha, né? Que é montanha e escala, eu acho! Mas vai saber se o jogo ia acertar! Daí capaz de eu esquecer da minha palavra de antes! E é isso! Ai, meu Deus! O que as crianças gastam fazendo tempo? É... Watch TV! Não! Ai, eu vou botar Watch... Gente, eu não me lembro como é que se escreve! É... Playing! Não sei! Playing! Tá! Eu queria botar assistindo! Mas eu esqueci como se escreve! Eu não sei se ele ia considerar! Eu não lembro se eu falei! Mas a pergunta era o que as crianças passam o tempo! Basicamente! Ai, meu Deus! Eu tô ganhando aqui, gente! Mas eu tô com medo, né? Porque aquele menino é bom! Uma coisa que você coloca no freezer! De novo! Ice cream! Eu não lembro o que o menino respondeu! Ah! Agora foi esse cream! Ok! Foi ice cream, gente! Estamos com sorte! Será que vem a vitória agora nesse round, gente? Eu não sei! Estou nervosa! E olha a água subindo! Eita! Aquela menininha... Se ela errar mais uma ou dar uma resposta curta, já era! Nome de uma coisa que você pode encontrar na mochila! Notebook! Esse era fácil! A maior palavra que eu conheço pra ter alguma coisa na mochila é caderno, que é notebook! Meu Deus, gente! E agora a água vai subir nove blocos nessa rodada! Ih, acho que já deu ruim pra essas duas aqui, hein? Pra o menininho ali também, se ele responder errado! Ai, meu Deus! Coisa que você... Na banheira? Na banheira? Bubble? Sei lá, gente! Não! Shampoo não vale? Vale! Aê, gente! Shampoo é uma palavra em inglês! Aê! Ai, gente! Tô com sorte! Eita, que a menininha morreu e a outra ali também! Tá só eu e o menino de novo, gente! Deixa o like pra me ajudar e se inscreve aqui no canal, hein? Uma coisa que você pode sentar... Tá, é... Sofá? Esqueci! É coach? Não é? Senão vai chair mesmo! Deixa eu pensar uma coisa maior! Como é que é? Não é... Sofá não é coach? Se eu não me engano, era! Tá, vai ser cadeira mesmo! Gente, não... Ai! Esqueci! Agora eu me confundi na pergunta... Mas o menino morreu! Eu ganhei? Eu ganhei ou não ganhei? Eu ganhei! Gente, eu ganhei! Meu Deus! Aê! Vamos lá mais uma, gente! Modo fácil... Não... De um... De um personagem de Frozen! Christopher... Gente, eu não sei! Christopher... Não, eu não sei! Ai, não tem Christopher! Eu não lembro! Mas vai ser o Olaf mesmo! Ok, vamos lá! Uma coisa que você bebe à noite! Sei lá! Água? É isso? Mag... O que é Mag? Gente, o drink é de bebê, né? Então é uma bebida! Então é um suco! Suco foi, gente! Ai, acho que eu lembrei como é que era pesadelo! É Mag... 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 Não sei lá, gente! Não sei, não lembro! Vamos lá! Nome de uma coisa que você tem que carregar regularmente! Céu, Tony... Ah, esse aqui já manjamos! Eita, que tá todo mundo meio empatado aqui! E a água subiu mais um pouquinho... Eu acho que eu tô em terceiro lugar agora! Mas olha eu lá atrás, gente, dançando! Ai, meu Deus! E agora? Será que vai ter questões diferentes? Em que lugar que nós podemos encontrar o elevador? No shopping! Ah, é mal, né? Em inglês, eu esqueci desse detalhe! Como é que é prédio? Prédio, prédio, prédio... Gente, eu esqueci como é que é prédio, pelo amor de Deus! Tá, eu vou tentar o shopping, né? Nem que seja pequeno... Gente, eu esqueci totalmente como é que é prédio! Eu acho que eu sei, mas eu esqueci! Tenho certeza que essa menina deve ter colocado! Nossa, building! Nossa, o povo é inteligente! Então é tudo, gente! A minha cabeça não está mais funcionando, entendeu? Agora... Você tem que chacoalhar antes de usar! Todinho! É... Suco? Gente, eu não gosto de chacoalhar depois de usar, né? Chacoalhar antes de usar! Gente! Mil... Sei lá! Ok, leite! O leite tem que chacoalhar! Ok, ok! Ai, gente, mas eu estou dando resposta curta! Não! Ai, de novo essa pergunta! É crédite! Crédite! Card! Ah, agora sim! Agora foi, gente! Agora foi! Gente, nome de um dia na semana! Ai, meu Deus! Saturday! Não! Saturday! Sábado! Ok, ok! Essa foi fácil! Vamos lá para a próxima! E agora... Nome de alguma coisa que sobe! Coisa que sobe? Como assim uma coisa que sobe? Avião? Sei lá! Mas eu não sei como é que é avião! Gente, eu esqueci! É que alguma coisa que sobe! Avião! Gente, eu não lembro! Não! Ai, meu Deus do céu! A água está chegando! Não, calma! A próxima eu consigo! Nome de uma comida que você come durante o... É popcorn! Ah, isso! Acertei! Esse eu acertei, gente! Sei que deu boa! Gente, o menino ainda está ganhando! Não! Eu estou bem empatada aqui com essa menina! Vamos ver! Vamos de um animal que se mexe bem devagar! É tartaruga! É torto! Tortou! Acho que eu respondi a mesma coisa da menina! Que ela subiu exatamente igual! E eu acho que vai dar ruim para essa menina! Ixi, já era! Nossa, mas a água está muito perto de mim! Eu estou com medo! Eu estou com medo! O menino está super de boa! Um jogo que você vê as pessoas jogando no parque! Calma! No parque! Que tipo de parque? Sei lá! Futebol? Sei lá! Ok! Futebol! Foi futebol, gente! Ai, eu ganhei seis blocos! Ai, tomara que a água não chegue aqui em mim, gente! Pelo amor de Deus! Gente, a menina foi eliminada e olha só onde a água está! Eu não sei! Eu sou com o maior pressentimento, sabia? Uma coisa que você sente é... Calma! Sadness? Sadness? Tristeza! Tristeza é o sentimento que eu estou sentindo agora! Porque eu estou perdendo! Gente! Olha onde a água está aqui em mim! Eu estou lascada! Olha, eu estou na beira d'água! Não, não, não! Não de um tipo de construção que você sente... De novo! Ai, de novo aquela pergunta! Gente! Beauty! Eu chutando! É... Não sei! Ai, eu estou escrevendo lá! Tipo de construção! Pause! Gente, não sei! Não! Já era! Não, gente! Quase! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje! Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar só se inscrever aqui no canal! Um enorme beijo para os inscritos que estão aqui comigo! E jogaram aqui comigo! É isso, pessoal! Não esqueçam de usar o Star Code quando quer comprar Robux ou prêmio! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal! E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela! Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis! Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos! Um big beijo fantástico! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!